Eu sou o Zofio e o Favaca. O meu nome é super gostar da cara. E você trabalha onde? Na verdade. E em que projeto? Gambame. O que você faz lá em Gambame? Luz. Luz? Pra quê? Pra que meu fundo tá escuro. Aonde tá escuro? Luanda. Luanda tá escuro? Tá. Ah, entendi. E te incomoda? Me incomoda, sim. Por quê? Porque eu tenho medo. É? Mariana tá chorando. Eu acho que Mariana tá chorando. Mariana nunca foi de chorar. Eu acho que ela tá chorando ainda. Mariana tá chorando. Ela não tá mais nessa fase. Será que vai fazer? Não. Essas partes. Ti, ma. Tu, ma. Ti, ma. Ti, ma. De repente é o ponte. Assim, o ponte dela? Ah, bom. Bom. Ah, ah, ah. Legenda por Sônia Ruberti